Por que você não toma jeito Eu tenho tempo correndo atrás de você Tu passa a noite na balada Na madrugada fazendo o que quer fazer Eu sei por que teu coração Ele nunca enlouquece Tu tá se vendendo, tá virando frete Trocou o meu amor e virou mulher da vida Eu vou exumir, tu virou, foi rapariga É rapariga, mas sabe o que quer Eu já fiz de tudo pra esquecer essa mulher É rapariga, mas é independente Ganha o meu dinheiro e enlouquece muita gente É rapariga, mas sabe o que quer Eu já fiz de tudo pra esquecer essa mulher É rapariga, mas é independente Ganha o meu dinheiro e enlouquece muita gente Porque você não toma jeito Eu perdo o tempo correndo atrás de você Passa a noite na balada, na madrugada Fazendo o que quer fazer Eu sei porque teu coração, ele nunca enlouquece Mas se vendendo, tá virando frete Trocou o meu amor e virou mulher da vida Eu vou resumir, tu me ouvi, rapariga É rapariga, mas sabe o que quer Já fiz de tudo pra esquecer dessa mulher É rapariga, mas é independente Ganha o meu dinheiro e enlouquece muita gente É rapariga, mas sabe o que quer Eu já fiz de tudo pra esquecer dessa mulher É rapariga, mas é independente Ganha o meu dinheiro e enlouquece muita gente É rapariga, mas sabe o que quer Eu já fiz de tudo pra esquecer dessa mulher É rapariga, mas sabe o que quer Ganha o meu dinheiro e enlouquece muita gente É rapariga, mas sabe o que quer É rapariga, mas sabe o que quer A editorial é de todas para mim Até a escola é referente Até a escola é referente É rapariga, mas sabe o que quer E manda o meu dinheiro e enlouquece ilégico É rapariga, mas o que quer É aparelho e enlouquece entre fome Essa é a doença e pelas Carvalha, moi Eita João Gomes Música do vaqueiro Me conta como foi essa história Meu compadre tá assim Vou lhe contar essa história direitinho Meu compadre Eu tô pronto Chegou a disputa do profissional Eu olhei pro céu, fiz o pelo sinal E pedi pra Deus para me proteger Aprecei o meu cavalo Perdendo o boi no morão Eu foquei a mente e o coração Abriu a porteira, voltei pra descer Bora correr Mas eu botei pegado Descendo e trabalhado Como diz o louco Mas quando olhei pro lado Me avisti em baçor Quando reparei Era meu grande amor Eu não acreditei Aquela cena me deixou indignado Não valeu o boi Eu caí do cavalo Eita verdade gado Eu não acreditei Aquela cena tocou no meu coração Mas ela rebolava na frente do paredão E outro raqueiro ia passando a mão Mas que decepção Eu não acreditei Aquela cena me deixou indignado Não valeu o boi Não valeu o boi Eu caí do cavalo Porque cavidade gado Eu não acreditei Aquela cena tocou no meu coração Ela rebolava em cima do paredão E outro raqueiro ia passando a mão E outro raqueiro ia passando a mão Eu não acreditei Aquela cena me deixou indignado Não valeu o boi Eu caí do cavalo Porque cavidade gado Eu não acreditei Eu não acreditei Aquela cena tocou no meu coração Ela rebolava em cima do paredão E outro raqueiro ia passando a mão Mas que decepção Mas é assim mesmo, compadre Mil com quatro homens Em nome da minha toca gente Alô com quatro marquinhos da Integra Mix E não queria lembrar Mas acabei lembrando Paredão no talo E a canção tocando E no pensamento A gente se beijava Se amava Se amava Fiquei desesperado Juro que tudo te deu cheiro Na sua mente veio A gente dança no piseiro Palatina Aquele jeito É que a saudade apertou E o meu dedo Já que aconteceu Já que me atendeu Já que me atendeu Esquece o que aconteceu Hoje a gente vai fazer amor A gente vai fazer amor Isso aqui é pra tocar no coração Viu? Espeito gordinho diferente dos iguais Fiquei desesperado, juro que senti teu cheiro Na minha mente veio, a gente dança no piseiro Com a latim daquele jeito É que a saudade apertou E o meu dedo descou Já que me atendeu, esquece o que aconteceu Hoje a gente vai fazer amor É que a saudade apertou E o meu dedo descou Já que me atendeu, esquece o que aconteceu Hoje a gente vai fazer amor A gente vai fazer amor Isso aqui é pra tocar no coração, viu? É diferente dos iguais É pra tocar no parodão A gente vai fazer amor E aí, meu Deus do céu, você vai ajudar o gordinho, viu? Vai na Lozano, eu vou te dar pra tocar Faz isso a vaqueira oficial Vai na Lozano, o piseiro oficial Vai na Lozano, eu vou te dar pra tocar no parodão Bota, 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 bota Minha meta, bota, 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 b Baby, eu bebi Eu sei chorar de amor não vai resolver Baby, eu bebi Alô, pra tu ir Seu grande pra tu ir Para a batata do boninho Seu grande pra tu ir Oh, rai, rai, rai É boa, mas não é opção Quando só fiz de amor Espalha o coração Eu tô sofrendo, mas eu quero Vai adiantar Se a nega é teu amor Acabou de me deixar Depois saiu do greve Minha meta ultrapassada Faz a rota pra sacada Tranca na vida Esse é o derrubo do Raquel E o que lhe consome Dei sua princesa Pra com outro homem Baby, eu bebi Quando o Dini chegar Com outro olho Baby, eu bebi Eu sei chorar de amor não vai resolver Baby, eu bebi Quando o Dini chegar Com outro olho Eu sei chorar de amor não vai resolver Baby, eu bebi Quando o Dini chegar Com outro olho Baby, eu bebi Eu sei chorar de amor não vai resolver Se a nega é teu amor não vai resolver Quando o Dini chegar Com outro olho Quando o Dini chegar Baby, eu bebi Se a nega é teu amor não vai resolver Se a nega é teu amor não vai resolver Emb 하겠습니다 Acho que eu sei chorar de amor não vai ver Em nome da minha Governança Em nome da índia Em nome da def testosterona Não tem que arruar de amor não vai resolver Em nome daAI Se a nega é teu amor não vai resolver Só que eu sei chorar de amor não vai resolver Tens under a taqui Quero em e tua laisser E a tua чувana não vai resolver Toda vez que eu entro nesse quarto E eu deito nessa cama A saudade vem Tô aqui, tá o celular na mão No erro dela na mente E a dúvida no coração Se eu liga vou sofrer Se não liga vou sofrer também Quando aperta a gente nem disfarça E a cachaça é quem sara Quem faz mal e quem faz bem Beber, só estou bebendo Pra tentar esquecer a falta que faz ela Liguei mais de um milhão Mas ela recusava toda ligação Beber, só estou bebendo Pra tentar esquecer a falta que faz ela Liguei mais de um milhão Mas ela recusava toda ligação Fui volta na pegada do gordinho Olha que toda vez que eu entro nesse quarto E eu deito nessa cama A saudade vem Tô aqui, tá o celular na mão O número dela na mente E a dúvida no coração Olha que se eu liga vou sofrer também Se não liga vou sofrer também Quando aperta a gente nem disfarça E a cachaça é quem sara Quem faz mal e quem faz bem Beber, só estou bebendo Pra tentar esquecer a falta que faz ela Liguei mais de um milhão Mas ela recusava toda ligação Beber, só estou bebendo Pra tentar esquecer a falta que faz ela Liguei mais de um milhão Mas ela recusava toda ligação Isso é pegada diferente do raqueiro Amor, eu tô curtindo todas as suas fotos E tô fazendo tudo que eu posso E o meu foco é ganhar o seu coração Só que o seu medo tá te atrapalhando É sempre mental, tem a noite machucado Tá se fechando pra uma nova paixão Mas eu te prometo Tu não vai se arrepender Eu já sei o que tu passa Já sofri como você Falta só você querer Pra gente dar certo junto, bebê Falta só você querer Pra gente dar certo junto, bebê Falta só você querer Pra gente dar certo junto, bebê Falta só você querer Pra gente dar certo junto, bebê Mas eu te prometo Tu não vai se arrepender Eu já sei o que tu passa Já sofri como você Falta só você querer Pra gente dar certo junto, bebê Falta só você querer Pra gente dar certo junto, bebê Falta só você querer Pra gente dar certo junto, bebê Falta só você querer Deixa eu baixar Falta só você querer Pra gente dar certo junto, bebê Falta só você querer Pra gente dar certo Falta só você querer Pra gente dar certo junto, bebê Falta só você querer Pra gente dar certo junto, bebê Tá falta do céu, amor, pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Tem um amor e eu dou direito Salzinho, confere aí, Luiz, confere aí É todas as cabeças ligadas quando eu já perdi A terra tão sabrada, caminhonete do ar Quem vê assim não imagina o que tá faltando Tá falta do céu, amor, pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem o amor e eu dou direito Tá faltando só o amor, pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem o amor e eu dou direito Alô, tal, sou Gabriel Salzinho, confere aí, Luiz, confere aí É todas as cabeças ligadas quando eu já perdi As terra tão sabrada, caminhonete do ar Quem vê assim não imagina o que tá faltando Tá faltando só o amor, pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem o amor e eu dou direito Tá faltando só o amor, pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem o amor e eu dou direito Vai lá, você deixa descendo o gordinho na prova, viu Alô, tá tapajosa, meu irmão Alô, fruto tapajosa Falei com os iguais, viu Alô, senhor Ramos Falei com os iguais Alô, Marquilão da Bahia Alô, Marquilão da Bahia Um zedeu a oportunidade E a felicidade tava em suas mãos Pena que tu for covarde E sofreu meu pobre coração E você rodou, o tempo passou Nem um beijo encaixou, nem vai encaixar Vou preciso me perder pra me valorizar E hoje eu comemoro O prato solamento Foi um livramento Hoje eu tô curtindo E você tá sofrendo Hoje eu tô curtindo E você tá bebendo E hoje eu comemoro O prato solamento Foi um livramento Hoje eu tô curtindo E você tá sofrendo Hoje eu tô curtindo E você tá bebendo Toma aí, patroa Toma aí, patroa E você tá bebendo E hoje eu comemoro O prato solamento Foi um livramento Hoje eu tô curtindo Hoje eu tô curtindo E você tá sofrendo E você tá bebendo E hoje eu comemoro O prato solamento Foi um livramento Hoje eu tô curtindo E você tá sofrendo Eu tô curtindo E você tá bebendo Hoje eu comemoro O prato solamento Foi um livramento Mas hoje eu tô curtindo E você tá bebendo Hoje eu tô curtindo E você tá bebendo É uma pegada Diferente Cantando no coração É deus, é deus, é deus E lá Chama no pisante A do ZKU O evento que vai invadir o mundo Hoje eu tô meio doido Eu vou cair no desmanteio Vou beber cachaça Porque hoje eu tô fulento Avisa lá em casa Que eu vou demorar chegar Fala com o papai Pra ele me buscar Hoje eu tô meio doido Eu vou cair no desmanteio Beber cachaça Porque hoje eu tô fulento Avisa lá em casa Eu vou demorar chegar Fala com o salzinho Pra ele vir me buscar Olha a garrafa na mesa E o copo na mão Só bebo o uísque Tô na ostentação Eu não sou raqueiro Mas tô estourado Pois faz eu ter papai É pesado Garrafa na mesa E o copo na mão Só bebo o uísque Só bebo o uísque Tô na ostentação Eu não sou raqueiro Mas tô estourado Fazer o que papai É empresário Alô Júlio do Gás Alô Maranata Os meninos do Piauí Rio Cajadão por Alosimau Eu tô meio doido Eu vou cair no desmanteio Eu vou beber cachaça Porque hoje eu tô fulento Avisa lá em casa Que eu vou demorar chegar Fala com o papai Pra ele vir me buscar Olha a garrafa na mesa E o copo na mão Só bebo o uísque Tô na ostentação Eu não sou raqueiro Mas tô estourado Fazer o que papai É empresário Garrafa na mesa Só bebo o uísque Tô na ostentação Eu não sou raqueiro Mas tô estourado Fazer o que papai É empresário Sai mais um do Gordinho Tassi, Jocadeão Vai tocar o paletão Diferam os iguais Alô Júlio do Pagapá E o raqueiro vai ferendo Olha o regalo Que é muito pouquinho Diferente dos iguais Vá dar roda pra pás Escuta essa canção aqui, ó Eu não tenho dúvidas nenhuma E essa vai tocar o seu coração Vou contar com sentimentos, ó Escuta aí O foda é que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas só me enxerga Quando está no quarto escuro Com raiva, juro Não mais Caí nessa fraqueza Mas se te vejo aí Eu zero o touro Você foi sua cama Amor de um momento Era pra ser sua casa Mas acabei me envolvendo Vincente que droga O seu beijo foda O seu beijo foda Vincente que droga O seu beijo foda Do seu beijo poda O foda é que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas só me enxerga quando está num quarto escuro Com raiva, juro, não vou mais cair nessa fraqueza Mas se eu te vejo aí, eu zero o couro Quando você foi só cama, amor de momento Era pra ser sua casa, mas acabei me envolvendo Disse, ei, que droga Do seu beijo poda Do seu beijo poda Disse, ei, que droga Do seu beijo poda Disse, ei, que droga Do seu beijo poda Do seu beijo poda Eu visse, ei Do seu beijo poda 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 Amor, do seu beijo poda 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 Seguro de vencer lá Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Quem não dá minha dada é rente Deixa eu te superar Não vem você de novo me xingando sem razão Devia era lavar essa tua boca com salão Você vai pagar dobrado toda essa discussão Eu vou matar sua raiva em cima do meu colchão Tu vai brigar sentando, vai me imaginando E eu com muita raiva rujando seu cabelo Vamos fazer piaça se amando no escuro Vai ouvir eu te amo, ouvir isso por segundo Tu vai brigar sentando, vai me imaginando E eu com muita raiva rujando seu cabelo Vamos fazer piaça se amando no banheiro Fazer bem gostosinho embaixo do chuveiro Tu vai brigar sentando, vai me imaginando Tu vai brigar sentando, vai me imaginando Sentando e chegando, sentando e chegando A gente vai levado fazendo amor brigando Lá vem você de novo me xingando Eu com muita raiva rujando Lá vem você de novo, me xingando sem razão Toda essa discussão Eu vou matar a sua raiva Em cima do meu mojão Tu vai brigar sentando Em mim, eu vai chegando E eu com muita raiva Puxando seu cabelo Vamos fazer piaça Se eu mando no escuro Vai ouvir de ti a um e três por segundo Tu vai brigar sentando Em mim, eu vai chegando E eu com muita raiva Puxando seu cabelo Vamos fazer piaça Se eu mando no banheiro Fazer bem gostosinho Eu digo assim, ó Tu vai brigar sentando Em mim, eu vai chegando Tu vai brigar sentando Em mim, eu vai chegando Sentando, estigando Sentando, estigando A gente vai levando Fazendo, eu vou brigando Tu vai brigar sentando Em mim, eu vai chegando Tu vai brigar sentando Em mim, eu vai chegando Sentando, estigando Sentando, estigando A gente vai levado, fazendo amor, brigando É diferente do suar Você tá sentindo a corde, ó É prata, prata, prata Ou vai saber notícia a mim em todo canto das tardes Ou vai receber fotos minha no seu WhatsApp Eu não vou te dar o gostinho de não ter notícias minha Vai assistir cada história da minha volta por cima De o quê? Ou só pra tu me beber, só pra tu me beber, já Não vou te bloquear, não vou te bloquear Só pra tu me ver feliz, pra me ver superar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Tu vai chorar, vai chorar, vai chorar Ou vai receber fotos minha no seu WhatsApp Eu não vou te dar o gostinho de não ter notícias minha Vai assistir cada história da minha volta por cima Só pra tu me beber, só pra tu me beber, só pra tu me beber, já Não vou te bloquear, não vou te bloquear Só pra tu me ver feliz, pra me ver superar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Tu vai chorar, vai chorar, vai chorar Tu vai chorar, tu vai chorar Vai chorar, vai chorar, vai chorar Tu vai chorar, tu vai chorar, a senhora vai Tu vai chorar, tu vai chorar Tu vai chorar, vai chorar, vai chorar, tu vai chorar Alô, Tô Juan, avisa que ela se estourou, viu? Vamos juntos, meu irmão Foi nota pra tocar no Paredão Alô, Neto Tapajós, alô, Neto Tapajós, alô, Calhão, do Sr. Orlando Um abraço pro Gordinho, viu? Eu tô na fase dois E esquecer nós dois Tô saindo, bebendo, beijando e curtindo as festas E eu tô imbatível Oh, irrecaível Oh, irrecaível Mas por trás do celular ainda dói Ainda dói Eu tô imbatível E eu tô imbatível Oh, irrecaível Oh, super-herói Mas por trás do celular Mas por trás do celular ainda dói Não sei dizer não Não sei dizer não Eu 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 não sei dizer não O que é isso Roubou meu olhar Minha atenção Depois do esbarrão Uma desculpa Foi nada não Virou conversa Esse esbarrão Nós dois nessa festa Minha boca querendo borrar O seu batom A minha mente mandou avisar E se o seu beijo virar vício Vai ser foda Vou querer todo dia uma dose disso Oh, 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 oh E então foge comigo Tô querendo seu corpo Parecendo o sigilo Vamos meter o louco E sair dessa festa Já que o tempo voa Fazer amor sem pressa Acordar sem roupa Oh, 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 oh Então foge comigo Então faz comigo Tô querendo seu corpo Pode ser um sigilo Vamos meter o louco E sair dessa festa Já que o tempo voa Fazer amor sem pressa Acordar sem roupa Oh, 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 oh Ei, deixa a voz que é diferente, viu? Alô, Guilherme, pergunto Os cantores diferentes, igual Vou me enredar Minha atenção Depois do esbarrão Uma desculpa Foi nada não Virou conversa Esbarrão Nós dois nessa festa Minha boca querendo borrar seu batom A minha mente mandou avisar Que se o seu beijo virar vício Vai ser foda Vou querer todo dia uma dó disso Então faz comigo Tô querendo seu corpo Vai ser um cirilo Vamos meter o louco E sair dessa festa Já que o tempo voa Fazer amor sem pressa Acordar sem roupa Então faz comigo Tô querendo seu corpo Vai ser um cirilo Vamos meter o louco E sair dessa festa Já que o tempo voa Bota abaixo Bota abaixo Bota abaixo Então faz comigo Tô querendo seu corpo Vai ser um cirilo Vamos meter o louco E sair dessa festa Já que o tempo voa Fazer amor sem pressa Tchau Não, 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 não Não, não, não Serão dos iguais Só vós nascendo a Cordeó O homem do Rio de Ouro 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 Deixa eu enxugar as suas lágrimas com beijo meu Sentir o gosto do seu choro Quem sabe num abraço o corpo a corpo eu tire sua dor Ou alivie um pouco E eu nunca faria com você o que esse cara fez Não tiraria o seu sorriso por nenhuma vez Fico te amando em silêncio aceitando a condição de conceder o amoroso seu Mas já deu Já deu Já deu Fiqueira nessa noite com seu amante Eu prometo deixar seu coração em estasia E não me deixa ser Mais que um amigo Eu prometo deixar seu coração em estasia 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.